...da nossa aliança, como a gente fez no dia do casamento, e os que não fizeram vão ter uma oportunidade de fazer isso aqui, nessa tarde. Então a gente vai estar... Aqueles que já fizeram, vocês vão estar confirmando. Existe uma situação no dia em que nós subimos a um altar, aqueles que se casaram lá, né, e quem não estava acostumado a usar a terra, uma mulher não está acostumada a usar aquele vestido, todo aquele nervosismo, mas muitas vezes ali na hora a gente vira um papagaio, né, a gente fica repetindo, o pastor ou o padre diz assim, olha, eu falo, você repete, eu prometo e você repete, eu prometo, e a gente naquele nervosismo todo, no meio de tantos flashes, nós não atentamos naquilo que nós estamos prometendo, né. Então assim, quando a gente votar, a gente não deve tardar em cumprir, porque Deus não se agrada de todos, né. Então assim, quando a gente vai, eu esperava sempre né, eu vou ela dizer para você, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Se rasturou alguma coisa. Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá? Gente, se alguém precisar de mais que aqui, tá?